Na Band FM, quem ama não esquece. Amar é aceitar as diferenças. É superar os obstáculos. É lutar juntos perante qualquer desafio. Mas apesar de parecer simples, não se engane. É preciso coragem para viver intensamente cada momento. É preciso coragem para dar o primeiro passo para ser feliz. Se você ama mesmo, tenha coragem para enfrentar tudo o que pode vir pela frente. Até mesmo o preconceito. Para contar a minha história, eu volto até 2016. Eu era muito novo nessa época. Mas foi no trabalho que eu acabei conhecendo alguém que me fez amadurecer demais. Aquele dia poderia ser só mais um dia normal. Um dia cansativo e igual a todos os outros. Mas não. Naquele dia, uma pessoa começou a trabalhar na empresa. Uma pessoa que mudou completamente a minha vida. Ela mexeu comigo. Ela mexeu comigo. E isso já desde o primeiro dia. Foi impressionante. O nome dela era Gleice. E ela era exatamente o tipo de mulher que eu gostava. Um colega até tinha comentado que tinha chegado uma mulher que era perfeita para mim. Eu fiquei muito curioso. É que eu nunca fui do tipo que gosta daquelas mulheres que os homens ficam babando por aí, sabe? Eu conseguia ver na Gleice uma beleza que de início muitas pessoas poderiam não ver. Sabe? Quem consegue enxergar, além das aparências, consegue ver a verdadeira beleza que existe nas pessoas. Eu sempre gostei de mulheres mais cheinhas. Sempre. E quando eu vi a Gleice pela primeira vez, eu lembro como se fosse hoje. O tempo parou para mim. Eu juro, juro que eu fiquei paralisado por alguns segundos. E logo pensei comigo. Que mulher mais linda. Meu Deus do céu. Claro que eu mantive a minha postura profissional. E só dei aquele oi por educação. Ela foi bem simpática comigo. E gente, olha... Foi demais. Nós fomos conversando sobre coisas simples do trabalho. Até que teve um dia que ela chegou animada e deu aquele bom dia geral. Mas ninguém deu muita atenção. Só eu. Oi, bom dia, pessoal. Nossa. Ninguém vai responder, não, é? Ô povo sem educação. Oi, Gleice. Bom dia, desculpa. Eu ia te responder, mas eu estava no telefone. Você viu. Não, está tudo bem. Eu não estava falando com você mesmo. É esse pessoal aí que não tem educação nenhuma. Não, mas eu faço questão de te responder. Ainda mais um bom dia tão empolgado e animado desses. E a partir de hoje, eu vou te dar um bom dia todos os dias. Porque eu acho que a gente vai se falar bastante, viu? Olha, eu acho que sim. Quero só ver, hein, Nicolas? E assim, a gente começou a criar um pouco mais de proximidade. É claro que eu tinha um certo interesse na Gleice. Eu achava ela linda. Ela era também super simpática, atenciosa. Mas no começo, tudo não passava de uma simples amizade de trabalho. Nós éramos só companheiros de empresa. E era só isso. Ou pelo menos, era o que era pra ser. Mas com o tempo, nós fomos ficando muito amigos. Nós conversávamos bastante todos os dias. E como ela ainda morava perto da minha casa, nós acabávamos indo embora juntos quase todos os dias. Então, eu literalmente passava o dia inteiro com ela. No trabalho, a Gleice sempre precisava de mim. E eu sempre precisava dela também. Mas era algo do dia a dia mesmo. Só que isso, isso foi gerando uma intimidade maior entre a gente. Um envolvimento muito grande, sabe? A gente sabia de tudo da vida um do outro. O que era ótimo, porque as nossas ideias batiam. É como ela me disse uma vez. O nosso santo bateu. E bateu pra valer. Não demorou muito pra eu perceber que, além do meu interesse, havia também um interesse da parte dela. Isso começou a ficar mais claro pra mim. Ah, então eu não pensei duas vezes. Logo chamei ela pra sair. E foi aí que aconteceu. Exatamente. Aconteceu o nosso primeiro beijo. Um beijo maravilhoso. Mágico. Essa noite foi muito especial pra mim. Mas a gente ainda não tinha certeza se tudo aquilo seria algo de momento ou não. A verdade é que a nossa diferença de idade me deixava meio inseguro. A Gleice era quase 10 anos mais velha do que eu. Ela era bem mais experiente. Já tinha sido casada. Tinha três filhos. E eu, na época, tinha 23 anos. Eu não vou mentir que toda essa diferença entre nós ficava martelando na minha cabeça. Mas acontece que com o passar do tempo, eu acabei me envolvendo mais e mais. E aí, sinceramente, nenhum problema poderia ser maior do que o amor que eu tava sentindo por ela. A Gleice foi a melhor coisa que já me aconteceu. Eu me sentia completo ao lado dela. Ela era perfeita pra mim. E fazia com que eu me sentisse um homem de verdade. Ao lado da Gleice, eu não era aquele menino de 23 anos. Eu me sentia um homem. Um homem mais maduro. Mais preparado. E, acima de tudo, um homem feliz. A gente tava tão apegado. A gente tava tão em sintonia que... Que nós resolvemos logo dar um passo maior. Um passo maior na nossa relação que até então era uma amizade. Uma amizade colorida ainda. Nós resolvemos assumir um namoro sério. Porque era a Gleice que eu queria. Era ela. Ela que me fazia feliz. Mas aquela velha preocupação sobre a nossa diferença de idade tava me tirando o sono. Eu cheguei a conversar com ela sobre isso. Principalmente sobre o que os outros iam falar. Como assim? Falar o que da gente? Ah, falar que eu sou bem mais novo que você. E que você já tem filhos. Você sabe que todo mundo vai acabar comentando, né, Gleice? As pessoas... As pessoas adoram falar. Mas eu não me importo com o que as pessoas vão falar. Nós somos felizes juntos. É isso que importa. E sabe, eu tô disposta a tentar. A tentar com você. Vamos fazer dar certo, vai. Eu e você. Nós estávamos dispostos a tentar. Nós queríamos a felicidade. Eu queria muito ser feliz ao lado dela. Eu queria muito tentar não deixar que nada estragasse o nosso relacionamento. Mas olha... Olha... Foi difícil. Muito. Eu sabia que as pessoas iam falar da gente. Mas eu não sabia que seria daquela forma. Eu realmente não imaginava que seria tão constrangedor. Tão rude. Tão preconceituoso. Eram piadinhas de mau gosto. Comentários desnecessários. E o pior... E o pior é que esses comentários vinham até de onde eu menos esperava. Da minha família. Olha só. Eu sei que eu era um cara novo. E a Gleice era uma mulher mais velha. Bem mais experiente do que eu. Mas nossa... Eu não tava cometendo nenhum crime. Eu tava apenas amando. É isso. Deixando o meu coração falar mais alto. Eu encontrei o amor ao lado da Gleice. E eu me senti o homem mais feliz do mundo com ela. Que problema isso tem? O que é que tem um rapaz jovem se envolver com uma mulher que é quase 10 anos mais velha? Que tinha sido casada e tinha 3 filhos. Qual o problema? Mas o pessoal não perdoa. Nós sofremos muito preconceito. Por parte da minha família, então... Puxa vida. E olha... O preconceito veio até de algumas pessoas que se diziam, meus amigos. Incrível. Alguns até viraram a cara pra mim. Acredita? Era um absurdo as coisas que todo mundo falava. As pessoas tiravam sarro da minha cara. Faziam piadas. Riam do nosso relacionamento. Pra eles até poderiam ser simples comentários. Mas pra gente... Pra gente eram... Eram piadas de mau gosto. Imagine o constrangimento. A vergonha que a gente passava. Uns falavam da idade. Outros do fato dela ter filhos. Ficavam falando que eu ia cuidar do filho dos outros. Que... Estava me metendo num problema. Imagina, gente. Que bobagem. Os filhos dela eram uns amores. Me adoravam. A verdade é que ninguém conhecia o nosso namoro. Ninguém sabia o tamanho do meu amor pela Gleice. E eu amava. Olha, de um jeito que... Que eu nunca imaginei amar alguém. Eu gostava dela. Do jeito dela. Sabe... Tudo me encantava. Até mesmo a família. Os filhos dela. Família que virou minha família também. Por que não? Mas enfim... Foi muito mais difícil do que eu imaginava. A gente tentava deixar tudo isso de lado. Mas ela também se abalava com aquela rejeição toda das pessoas. Falavam na cara dela. Falavam que eu era moleque. Que não dava pra dar exemplo pros filhos. Falavam até que ela tinha me pegado pra criar. Ela foi chamada de louca. De irresponsável. Nicolas, eu preciso conversar uma coisa muito séria com você. Você quer... Quer mesmo continuar com tudo isso? Quer mesmo continuar com o nosso relacionamento? Como assim, Glace? Pelo amor de Deus, meu amor. É claro que eu quero. Você foi a melhor coisa que já me aconteceu na vida. Eu não vejo a minha vida sem você, entendeu? Mas você sabe o quanto as pessoas falam. Eu fui até chamada de louca. Olha, Nicolas, de verdade. Se você quiser continuar comigo, a gente precisa ser forte contra esse preconceito todo. Mas se você também quiser ir embora, eu entendo. Você pode ter qualquer mulher do mundo mesmo. Você é jovem, é bonito e... Eu mandei logo ela parar com aquela conversa. Eu mandei ela parar porque... Ela era quem eu queria. Eu não tinha dúvidas nenhuma disso. Nenhuma outra mulher. Eu não queria nenhuma outra. Era ela que eu tinha escolhido. Claro que a gente ia precisar ser forte. Claro que eu sabia que a gente ia superar. Não era fácil. Essas bobagens, elas chegavam mesmo a atrapalhar a gente. Mas é crime duas pessoas se amarem? Porque se for, eu era o maior culpado no mundo. Nós éramos um casal diferente, mas um casal que se amava, se amava de verdade. A gente era perfeito do nosso jeito. A gente era perfeito como homem e mulher. Qual é o problema? Era o nosso jeito de amar. Era o nosso jeito de ser feliz. E quem nos conhecia de verdade, quem realmente nos conhecia, sabia que todo esse amor era real. Então nós começamos a lutar contra esse preconceito. Eu até me afastei de algumas pessoas. Pessoas que diziam que eram meus amigos. Pessoas até da minha família. Pessoas que estavam prejudicando a nossa relação. E nós enfrentamos todos. Todos eles. Todos os obstáculos a gente enfrentou junto. E não foram poucos, nem fáceis. Foram muitos momentos de lágrimas. Foram muitos momentos constrangedores. A gente pensou mesmo em desistir até. Eu não vou negar. Mas na nossa relação, o amor sempre falou mais alto. Nós decidimos ficar juntos. Então, nós lutamos por esse direito. Com o tempo, a gente foi ficando cada vez mais forte. Juntos. Juntos nós conseguimos fazer com que as pessoas entendessem e aceitassem o nosso amor. Parentes, amigos e até pessoas que eu me afastei voltaram a falar com a gente. Eles perceberam que não tinha jeito. A gente ia ficar junto e ponto. Eles perceberam que nós fomos feitos um para o outro. Só faltava mesmo. Essas pessoas mais próximas. As pessoas importantes para a gente. Só faltava isso. Só faltava eles enxergarem. Porque o nosso amor era e sempre foi de verdade. Hoje, o que eu posso dizer é que todos aceitaram o nosso relacionamento. E pensar que a gente quase se perdeu por ligar para as opiniões dos outros. Por que as coisas têm que ser tão difíceis, né? Mas quer saber? Foi muito ruim ter que passar por essas coisas. Mas com tudo isso, a gente ficou muito mais forte. Muito mais unido. E nós aprendemos. Aprendemos a respeitar muito mais o próximo. Principalmente. Esse ano, mesmo com a pandemia, nós conseguimos comprar a nossa casa. E estamos colhendo os frutos de termos acreditado no nosso amor. É verdade. Estamos firmes e fortes. Foram três anos de muita luta. Mas em 2019, nós noivamos. Esse ano, se Deus quiser, nós iremos nos casar. Pois é. O que era uma simples amizade de trabalho, acabou se tornando uma linda história de amor. E hoje, olhando para trás, eu posso falar. Sempre que você tiver um desafio. Um desafio, seja ele qualquer. Um desafio num relacionamento. Não desista. Acredite até o fim. Porque as pessoas podem falar que você não vai conseguir. As pessoas podem... Podem pichar. As pessoas podem falar o que quiserem. Se você acredita mesmo, você vai em frente. Você vai em frente com a sua fé. Acredite em Deus. Lute por aquilo que é importante para você. Independente dos comentários. Porque hoje está até mais fácil, né? Todo mundo adora falar da vida dos outros. Nas redes sociais, então, nem se fala. Todo mundo tem uma coragem. Ah, todo mundo é corajoso ali. Para falar o que pensa. Para ofender. Mas quando você tem mesmo na sua cabeça o que você quer. O que é importante de verdade. Isso nunca, nunca mesmo pode fazer com que você desista. Eu amo a nossa família. Eu amo e cuido dos meus filhos. Trato todos eles como se fossem do meu próprio sangue. Mas eu faço isso por nós. Por nós. Pela nossa família. Hoje, com toda a certeza do mundo, eu sei que eu fiz a escolha certa. Eu sei, Cleice. Que a minha escolha certa foi você. Obrigado por também ter acreditado em mim. Obrigado por ter acreditado em nós. Obrigado por ter lutado por esse amor junto comigo. Eu te amo demais, viu? Por você, eu mudaria o mundo. Por você, eu deixaria tudo pra trás. Por você, eu faria de tudo e mais um pouco. Por você, e só por você, eu viveria tudo de novo.